Extinções em massa A definição exata de uma extinção em massa é arbitrária, porém, podemos definir como um acontecimento relativamente comum no registro geológico que se caracteriza pelo decréscimo da biodiversidade através da extinção excepcionalmente alta de vários grupos ou, em outras palavras, uma redução acentuada na diversidade e abundância de vida macroscópica. Essa perda de diversidade ocorre quando a taxa de extinção é maior que a taxa de especiação. Desde que surgiu vida na Terra, várias extinções em massa excederam significativamente a taxa de extinção de fundo. A extinção de fundo são extinções que estão ocorrendo o tempo todo, mesmo quando a taxa de extinção não é muito alta. Apesar de ser um fenômeno usual, houve diversos eventos de extinção massiva particularmente violentos, que vitimaram mais de metade das formas de vida. Estes episódios estão normalmente associados à formação ou divisão de supercontinentes, extinções, isto é, quando no decurso da deriva continental várias massas de terra se juntam para formar um único continente, ou quando este se separa noutros. A extinção permutriácica, ocorreu durante a formação da Pangeia e a extinção KT está associada à abertura do Oceano Atlântico. Três extinções, inclusive as duas maiores, estão associadas a grandes áreas de rochas depositadas após erupção vulcânicas. Atualmente, parece improvável que cada fator atue como fator geral para a extinção em massa. As causas para as extinções em massa variam de evento para evento, se bem que há normalmente fatores em comum entre eles o que sugere que seja um resultado não do mas uma combinação de fenómenos. Entre as causas mais citadas, destacam-se teorias de impactos de asteroides, erupções vulcânicas de basaltos continentais, alterações climáticas, mudanças na forma dos continente por causa dos movimentos tetônicos das placas, mudanças no nível do mar, explosões de estrelas que lançam radiação nociva para a Terra. A Terra já passou por diversas extinções em massa, algumas de proporções devastadoras, levando ao desaparecimento completo de diversas espécies, e outras menores, no qual foram extintos somente alguns grupos de seres vivos. A extinção em massa, por sua vez, acelerou a evolução da vida da Terra. O evento da extinção eliminou o antigo grupo dominante e abriu espaço para um novo grupo habitar. Após toda a extinção em massa, há uma irradiação adaptativa, onde um pequeno número de espécies ancestrais se diversifica em um número maior de espécies descententes, ocupando uma variedade mais ampla de nichos ecológicos. A tal fenômeno é dado o nome de efeito gargalo. As extinções em massa de grandes proporções normalmente marcam a mudança de um período da história. A extinção cambriana, marca o fim do cambriano. Extinguiu principalmente, diversas espécies de equinodermos brachiópodes e conodontes. No entanto, as evidências são pobres demais para que se possa dizer com certeza se as taxas de extinção foram excepcionalmente altas em alguma época daquele período. A extinção do Ordoviciano, há 444 milhões de anos, ocorrida no fim do Ordoviciano, vitimou sobretudo trilobitas, brachiópodes, crinoides e equinoides, provavelmente resultante de uma erupção de raios gama que atingiu a Terra, fazendo a atmosfera alterar-se, deixando passar os raios UV, e provocando uma era glacial, a extinção do Devoniano Superior, há 360 milhões de anos, no Devoniano Superior Carbonífero Inferior, evento gradual que vitimou cerca de 70% da vida marinha, sobretudo corais e estromatoporoides. Os procodermos desapareceram neste evento. A extinção premiana, há 251 milhões de anos, a maior de todas as extinções em massa, que fez desaparecer, cerca de 96% dos géneros marinhos e 50% das famílias existentes, desaparecimento total das trilobites. A extinção do Triássico Jurássico, há 200 milhões de anos. Cerca de 20% de todas as famílias marinhas e diarcosauros, com exceção dos dinossauros, foram extintas, o mesmo ocorreu com os grandes anfíbios da época. A extinção KT, há 65 milhões de anos, mais conhecida pelo desaparecimento dos dinossauros. Acredita-se ter destruído 60% da vida na Terra. A extinção do Holoceno, é o nome dado ao evento recente de extinções de plantos e animais perpetrado pelo ser humano, logo tal extinção distingue das demais por ocorrer sob intermédio da civilização humana e não por ocasiões biogeoquímicas ou cósmicas, como no caso do asteroide da extinção KT, fatores externos à vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto